Gente, a gente veio aqui numa mensagem muito bonitíssima E agora é só entrar aqui em torno de ROTÍCIO Foi o chichão aqui na tarinha que é ROTÍCIO De massas Gente, o que é tão bonitinho e tão amaldão Gente, esse músico ele fica todo cansado sem fone E eles dependidos de músicos Gente, eu quero que não me faça, eu vou dar pra mim A vida mais animada 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 As animadas eram muito boas A pizza de chocolate, meu Deus do céu No final eles dão sorvete Tem sorvete de creme, de morão, de chocolate E sério, tudo muito bom, muito, muito bom Recomendo Quatro Sorelli Venham Se vocês estiverem em Foz, venham visitar esse restaurante É rodízio de massas Tchau 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 Tchau